Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia, Sra. Ministra, meus colegas. Muito rapidamente, apenas uma pergunta que tem muito a ver com aquilo que foi aqui dito pela Sra. Ministra e respondendo também ao Sr. Deputado João Nicolau sobre a bondade das políticas, essas matérias que me disse a Sra. Dica vão ser faladas a seguir e, portanto, não vale a pena estar agora a abordá-las porque eu também discordo e o PSD discorda, claramente, desse sucesso que aqui procurou passar. Mas há uma questão que me preocupa e que foi aqui dito pela Sra. Ministra. Sra. Ministra, de terceira altura, a escolha de Carla Alves sobre ela. O Secretário de Estado, Rui Martinho, já por diversas vezes tinha solicitado a saída por razões até de saúde e aproveitei este momento para o fazer. Disse mais, estamos num novo ciclo de programação, o que é verdade, estamos com o PEPAC que se iniciou agora em janeiro deste ano e ainda não temos a regulamentação cá fora que era devida e devia estar pronta até o final de dezembro de 2022. E depois, outra coisa, estamos numa situação de crise social e económica. Nós precisávamos de encontrar a pessoa que reunisse as condições, que conhecesse os dossiers. E Carla Alves conhecia desde 2018 o Ministério. E depois acrescentou numa segunda ronda. Precisava de alguém que me pudesse ajudar tecnicamente. Ora, a pergunta que eu faço é a seguinte. Passaram-se cerca de duas semanas sobre a demissão da Sra. Secretária do Estado de Agricultura, Carla Alves. Neste momento não se conhece ninguém indicado para o lugar. Pergunto eu, a Sra. Ministra deixou de ter essa necessidade de alguém que a ajudasse técnica e politicamente e, portanto, vai ficar com duas competências todas do Ministério da Agricultura que pretendia delegar na Sra. Engenheira Carla Alves ou vai ainda nomear um novo Secretário de Estado? Era só isso. Muito obrigado.